A Paula Fernandes mandou uma mensagem pra gente, falando do Zé Rico. Vai lá, Paula. Oi, Ratinho, oi, gente. Eu tô aqui pra prestar essa homenagem ao nosso querido Zé Rico, que se foi no dia de ontem. É o nosso garganta de ouro. Eu acho que ele vai deixar muita saudade, muitos admiradores. Eu sou fã, né? Já tive a oportunidade de cantar com eles algumas vezes. E tenho certeza que ele vai deixar muita saudade pra todos nós. Os meus sentimentos à família, ao milionário, a todos os fãs e amigos. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Muito bem. Obrigado, Paula.